Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Sai a rua, não pedi de correr, desafiar a polícia de você Pela revolta, a sua boca, com violência, a se vencer Eu acho que sou macado, eu acho que sou macado Eu acho que sou macado, eu acho que sou macado Eu acho que sou macado, eu acho que sou macado Eu acho que sou macado, eu acho que sou macado Viva o Vasco e de São Paulo, estou vencendo o Brasil Porra de macadre Viva o Vasco e de São Paulo Viva o Vasco e de São Paulo, todos os homens cego, Brasil